Na nossa série sobre sustentabilidade, ontem você viu que o Instituto Terra em Aimorés ajuda os capixabas com treinamento de técnicos e fornecimento de mudas para reflorestamento. Hoje, na nossa última reportagem, vamos conhecer como nascentes de água em Baixo Guandu estão sendo recuperadas com esse trabalho. Ser sustentável é você ter harmonia com o ambiente, com sua comunidade, com sua família e a propriedade em si. O que o Espírito Santo em Minas Gerais tem em comum é que a semente plantada lá vai dar frutos aqui. E esse trabalho começa no Instituto Terra, na cidade mineira de Aimorés, num viveiro com capacidade para produzir mais de um milhão de mudas por ano Parece muito, né? Mas ainda é pouco diante de tudo que está sendo recuperado. E essa ligação entre os dois estados passa pelo Diego. Ele vê se as mudas estão boas ou não para serem plantadas. Mas ele mesmo nunca viu uma área recuperada com essas plantas. Não tinha oportunidade de ir lá ainda, por esse fato de trabalhar só aqui no viveiro mesmo. A minha função, por enquanto, é só essa. Ele ainda não viu, mas já é possível ver o resultado. Quem passa pela BR-259 em Copatina já percebe que a paisagem mudou. Há quatro anos, o Instituto Terra começou o trabalho de recuperação da reserva de Itapina. É um exército para reflorestar mais de 105 hectares. Muitos animais estão voltando, tatu, por exemplo, tamanduá, gambá, macaco, cobre, tem muito réptico. Isso tudo é função do que a gente está fazendo aqui. Muitos proprietários rurais também viram a necessidade de produzir florestas. Fomos até a comunidade de Santa Rosa, no interior de Baixo Guandu. São mais de 40 minutos de estrada de chão para conhecer o exemplo do seu Ernesto. Entre a lavoura de café e a criação de gado, ele reservou um hectare para reflorestar e proteger a nascente. Quando o gado passava o que era, era arriscado acabar com a água, já que eles pisavam, sujavam tudo? É, talvez acabar, não sei, mas pisoteia, né? A água quase desaparece, né? Porque suja, né? Faz uma bagunça danada. Então, se você quer ter uma água boa, ela deve ser cercada, protegida de boi. São muitos agricultores que agora também produzem água. Os projetos Olhos d'Água e Doces Nascentes Capixabas são desenvolvidos em parceria com o Instituto Terra há cinco anos. Em Colatina, foram mais de 50 nascentes recuperadas das bacias dos rios São João Grande e São João Pequeno. Em Baixo Guandu, foram protegidas mais de 40 nascentes das bacias do rio Guandu e córrego Queixada. Muitas nascentes aqui da região estavam desaparecendo ou com o volume de água muito baixo. Mas depois que essas áreas foram recuperadas, a água voltou a brotar e a água limpa, pura, que a gente pode beber assim, direto na fonte. Água que abastece os córregos mata a sede das comunidades e promove uma mudança entre os agricultores. A partir do momento que eles estão engajados no processo, o resultado é esse aí, ó. A água continua correndo e vai aumentar o volume. Então, esse Olhos d'Água vai se tornar uma grande fonte de água. A água que abastece a comunidade de Santa Rosa vem da fazenda do Seu Antônio. Há nove meses, ele cercou a nascente e plantou árvores para recuperar a área. E toda ação gera uma reação, a natureza reagiu e abriu a torneira. Hoje, é um litro de água a mais a cada segundo. Depois que a gente fez isso aí, ó, já é pelo menos umas 20, 30 casas que tá abastecendo. Então o negócio é, nunca tentou fazer nada, né? Então não tinha como, né? Só tinha aquele tantinho ali mesmo. Mas depois que a gente fez isso aí, ó, como melhorou, né? E o Diego, que faz as mudas e nunca tinha visto a floresta plantada, agora viu. O levamos até a propriedade do Seu Antônio. Um encontro promovido pela natureza. Por nunca ter visto uma área cercada, né, de nascente, isso aqui eu tô vendo o tamanho da importância que tem isso aqui. Entendeu? Muito bacana. Muito interessante. Valoriza mais o meu trabalho vendo isso aqui. Eu fiquei muito satisfeito pela presença dele aqui, né? Ele deu muito apoio, né? Ele, pela primeira vez que ele vem, ele achou bem organizado. Mas tem bem que vai melhorar. Vai melhorar, né? Eu fiquei muito satisfeito da presença dele aqui e de vocês todos. E quem fica ainda mais satisfeito é o meio ambiente. A gente precisa da água, né? Não só nós aqui, eu acho que o mundo inteiro. E a falta de água vai, né, vai prejudicar nós no futuro. E se a gente não cuidar, igual tá cuidando aqui, a necessidade de cercar e de reflorestar em volta dela, vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais água. Então isso aqui é muito importante. Pois é, e o Diego tem toda a razão. Segundo ambientalistas, o futuro do planeta terá menos água. Durante essa semana, mostramos algumas atitudes sustentáveis que no futuro podem fazer toda a diferença. E esse futuro quem faz, somos nós.